Olá, bom dia, bom dia comunidade Paz e Bem, bom dia comunidade da TV 247, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Iléa Xamonanã e hoje eu tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã de quinta-feira com vocês. Bom, como todos os programas, eu sei que eu sou repetitiva, mas eu gosto de reafirmar para que isso reforce não só no meu orim, mas de todos nós aqui envolvidos, eu gosto de sempre começar nosso programa agradecendo, porque a gratidão é um ebó, ebó para quem está chegando hoje, são rituais diversos que nós temos dentro da cultura yorubá, são processos que nos ajuda numa reflexão, nos ajuda a eliminar energias negativas e atrair energias positivas, nos ajuda a nos realinhar na vida de acordo com o nosso caminho e o nosso pré-projeto de vida, que é como eu gosto de chamar o destino como um pré-projeto de vida. E eu sou muito grata nessa manhã de quinta-feira vida, por estar viva, por estar aqui com vocês, por ter esse espaço de troca, de construção, de produção aqui com vocês. Sou muito grata pela saúde na minha família e eu acredito que quanto mais grato nós somos mais ricos e prósperos nós nos tornamos. Então eu sou muito grata por cada um de vocês, por você que está aí nos assistindo agora, tá bom? Bom, dando continuidade no nosso trabalho sobre Uri, nós estamos fazendo essa série baseada no livro de Pai Márcio de Jagum, Uri, A Cabeça como Divindade, tá disponível, acho que tem na Amazon, tem como e-book, tem também impresso, deve ter em alguns lugares, para quem tiver interesse, para se aprofundar um pouco mais. Na semana passada, nós começamos a falar sobre o culto ao Uri e nessa passagem, nós tivemos várias questões para discutir na semana passada e eu não dei a devida atenção, eu falei sobre o Uri chá que preside o Uri, o Uri, o Uri é um processo, também um ritual de cuidado com o Uri, né? Que a gente fala, ah, vou dar, vou tomar Uri, vou dar de comer a cabeça, vou esfriar a cabeça, dentro desse ritual do Uri. E na semana passada, inclusive, eu falei de várias formas da gente alimentar nosso Uri, relaxar o Uri na busca da saúde mental, com pequenas práticas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia, para manter o nosso Uri equilibrado e fortalecido. Mas eu queria dar um destaque maior a Iemanjá, hoje. Iemanjá, ela é... Muitas pessoas, né? Quem já ouviu, passou, é da religião, de matriz africana, ou transitou, já ouviu falar, ah, Iemanjá é a mãe de todas as cabeças. Ah, Iemanjá é a mãe de todas as cabeças. Por quê? Ela ganhou o direito de presidir o Uri. O Uri é um ritual de cuidado específico, é o culto específico ao Uri. A gente já falou nos vídeos anteriores, a importância do Uri, a cabeça, e desse cuidado, onde nesse Uri a gente carrega o nosso pré-projeto, a gente traz o nosso livre-arbítrio. E um Uri bem cuidado, bem fortalecido, um Uri bem equilibrado, ele faz... toma boas decisões. A gente faz as melhores escolhas quando a gente está com Uri equilibrado. Iemanjá, eu achei importante, porque é o único orixá, além do orixá Uri, que é aquele que recebe o axé, mas o outro orixá que é louvado, o principal, é Iemanjá, a Uri, né? E eu achei interessante de contar o porquê. E é muito interessante para a gente refletir, inclusive. Iemanjá, eu já contei em várias outras séries, na série anterior, em vários outros momentos. Falei dos itãs, que são os mitos, os orixás, contando a passagem deles, a importância deles na nossa vida, o domínio deles na nossa existência, o papel deles na constituição do mundo, inclusive. E quando Olodomari dividiu as tarefas e com isso os poderes para cada orixá, onde, por exemplo, o Oxalá, ele veio designado para moldar os corpos dos humanos, da humanidade, do ser humano, com a lama que vem do reino de Nanã. Então, Nanã tem esse papel de ceder o barro, que é o que molda, sustenta nossa alma, né? Que molda o corpo para sustentar, receber, acolher a alma para essa vida. Vida essa que vem a partir do sopro, do hálito de Oxalá. Bastante responsabilidade, né? Assim como Oxum, entre uma das coisas que ela cuida, ela vem cuidar da geração, da fertilidade, é um dos seus poderes. Então, não só apenas da fertilidade, enquanto gestação útero, feminino, mas fertilidade no planeta, no mundo como um todo, por conta do ciclo das águas, muito ligada ao Oxum. E Emanjá, quando chega aqui, qual foi o... qual a tarefa dela? Era cuidar do Oxalá, porque Emanjá é a esposa de Oxalá. Então, o papel dela era cuidar do Oxalá, cuidar das crianças e da casa. Ah! Essa mulher ficou indignada. E Emanjá reclamava, lamentava, reclamava, lamentava, que não é possível, porque aí os orixás todos, com seus poderes e com os seus reinos, né? Assim como Ossan, orixá da cura, o primeiro médico, né? O pai da medicina, no trato com as ervas, as plantas. Então, todo mundo levava a oferenda. Então, esses orixás recebiam suas honrarias. E Emanjá fazia o quê? Cuidava da casa, filho e marido. Casa, filho e marido. E não recebiam haria nenhuma. Porque qual é a dona de casa que recebe prêmio para ser dona de casa? Né? Dia de aniversário, dia das mães, ganha o quê? Um liquidificador, que é para continuar trabalhando na casa. Dia, no aniversário, no Natal, troca a geladeira. Quer dizer, ela nunca é homenageada diretamente. Não é um perfume, ela não ganha coisas para ela. Ela ganha sempre coisas para casa, para melhorar o trabalho dela na casa. Isso é algo muito discutido. Hoje, não muito. Nos anos 90, eu lembro que se discutia muito mais isso e tal. Hoje, nós estamos em outros estágios de discussão. Mas, se a gente for ver essa relação com o papel da dona de casa, e acredito que nessa pandemia também muitos maridos estão se revendo presos dentro de casa e sendo obrigados a descobrir que quando ele larga um copo em cima da mesa, ele não se evapora simplesmente, né? Não tem um duende, um gnomo que vem e leva o copo limpo a alguém e vai lá. E, no caso, a esposa, né? Ou alguém que é contratado para fazer isso. Bom, Iemanjá falou, 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 reclamou tanto que o orido Oxalá não aguentou. E Oxalá ficou louco de tanto que Iemanjá falou na orelha dele. Quando ela viu isso, ela, desesperada, arrependida, então, com medo e com remorso, ela correu para cuidar do marido. Cuidando da cabeça dele, que aí é o buri, onde ela cuidava da cabeça dele. Dando frutas frescas, água fresca, o bi, que é o noz de cola, né? E outras sementes sagradas que nós temos. Muita fruta, muita oração, pediu, 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 muito cuidado. Doces, flores, só coisas bonitas para refrescar e sorir, para realinhar. E tanto ela fez, que rapidamente Oxalá se recuperou. Agradecido, o que ele fez? Ele foi até o Lodumari, imagino que deve ter contado, pelo menos, parte do que aconteceu. E pediu para o Lodumari dar a Iemanjá essa cadeira, né? Esse posto de mãe de todos os oris. Quer dizer, aquela responsável por todos os oris. Por quê? Devido ao grande poder que ela tinha, tanto para deixar a pessoa louca, falando, 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 Mas também, principalmente, pelo poder da cura do ori que ela tem. Então, Iemanjá ganha esse posto, essa honraria de presidir o ori. Então, por isso, onde muitas vezes a gente ouve dizer Oxalá é o pai de todas as cabeças. Sim, porque ele modela todas as cabeças e todos os corpos. Então, todos os corpos têm as mãos de Oxalá. E Iemanjá cuida de todas as cabeças, presidindo o buri. E aí, quais as reflexões que eu acho interessante a gente trazer, que me tocou? Principalmente no momento que a gente está vivendo no que tange à saúde mental. Porque eu, aqui nesse vídeo de hoje, dando continuidade na busca da saúde mental, em busca do bem viver, né? O tratamento da saúde mental em busca do bem viver. Me tocou o papel da mulher na nossa sociedade. Onde parece bobagem quando a gente fala Ah, ela só restava cuidar da casa, do filho. Não é pouca coisa. E aí, quando a gente chega nessa condição, nesse estado de pandemia, Onde muitas famílias estão sendo dizimadas Com esse genocídio que nós estamos vivendo Genocídio, sim, porque essas mortes não estão sendo aleatórias E genocídio dentro de um projeto político de morte Que chamamos de necropolítica Eu gosto sempre de traduzir Porque a gente utiliza muitos termos técnicos E as pessoas, às vezes, parece que passam livre por esse termo E não se apropria Então, quando a gente fala necropolítica, estamos falando de política de morte E como resultado dessa política de morte Estamos enterrando já quase 400 mil pessoas por dia Desculpa, não 400, 4 mil pessoas Os últimos dados que eu vi, estávamos enterrando 3.600 e poucas pessoas Mais de 3.500 pessoas por dia estão morrendo Onde você vê uma cidade como São Paulo Entrando em colapso, inclusive os necrotérios Os cemitérios Pois daqui a pouco não teremos mais onde enterrar Os mortos assassinados Os corpos assassinados Pelo estado genocida Que é o Brasil E o que é que sobra? Quem é que tem cuidado Dessas pessoas Muita gente tem morrido Inclusive um que não tem vaga Mas nos hospitais Mas um agravante É muita gente que demora muito Para chegar também nos hospitais Que a gente, que a rede de saúde Também dentro dessa política de morte O SUS Foi um dos primeiros mecanismos A serem estrangulados E não apenas pelo governo federal Mas governo federal, estadual e municipal A falta de investimento de fato Estamos com falta de insumos também E aí quando eu refleti sobre esse mito da Iauri Da Iemanjá Me lembrei de todas as mães Todas as mulheres A gente já está no Brasil Já é um país Onde a maioria Dos arrimos de família A maioria dos lares Principalmente os mais pobres São liderados por mulheres Com a ausência da figura masculina Em resultado da necropolítica Que é instalada no Brasil Há 500 anos Com o encarceramento em massa Com o genocídio da população negra Da juventude negra no Brasil E aí o que sobra São as mulheres Essas mulheres Que não têm o menor reconhecimento Então quando eu reflito Sobre a reivindicação De Iemanjá É que parece uma simples Futilidade Mas não é É o tamanho da importância Do papel dela De manter a família estruturada De manter a família organizada A família unida E aí do cuidado Com essas cabeças Então quantas mulheres Estão precisando de cuidado E quantas mulheres Estão morrendo E aí eu penso Na quantidade de lares Que só tinha uma mulher Como liderança E que estão morrendo Assassinadas por esse Estado E o que vai acontecer Com essas nossas crianças Que sobram Porque é isso Principalmente quando a gente fala Da população pobre Preta E periférica Porque é pra onde A maioria da população negra Se encontra E hoje não estamos mais Morrendo só de covid Estamos morrendo de fome Nós tínhamos saído Da mapa da fome Há muito pouco tempo atrás E hoje estamos novamente Com pessoas morrendo de fome E essas mulheres Esses oris Lutando bravamente Pra manter a família viva Respirando E comendo Então o programa de hoje Eu dedico essa reflexão Ao papel da mulher É importante A gente refletir Que o que a gente vive hoje É resultado De uma estrutura Quando a gente fala Da necropolítica Quando eu falo De capitalismo Quando a gente Se ouve falar De cultura eurocêntrica A gente está basicamente Falando De um De um sistema Que foi imposto Por homens brancos Todo esse sistema Que o ocidente vive hoje É algo construído Por homens brancos E esse sistema Não preza a vida Não preza a vida Pelo menos não da maioria Não da maioria Podemos observar Inclusive durante a pandemia O resultado No enfrentamento A pandemia A diferença dos países Que são liderados Por mulheres E países liderados Por homens Por exemplo Onde são Por exemplo Onde é tomada A decisão necessária É bancada Tem que fechar Tem que fechar As pessoas tem que receber comida Não basta fechar Tem que fechar E as pessoas tem que receber O alimento Porque não adianta Nós falamos de Brasil Onde nas periferias Nós temos casas Comodos De sei lá Três Quatro por quatro Que mora Dez pessoas Ou mais E o Brasil Optou por não fazer O enfrentamento A covid Na defesa da vida O Brasil Optou na defesa Do capital Na defesa Do mercado Foi esta A escolha Feita Pelo Governo Genocida Instaurado No Brasil Hoje Então Eu faço Aqui a reflexão Um apelo A uma reflexão De Que é necessário E eu não estou dizendo Aqui Precisamos derrubar Todos os homens do poder Não é isso Acontece que é necessário Essa conjunção Do feminino Com masculino Mulher tem útero Mulher gera E eu acredito Eu tenho uma teoria De que Talvez a vida Tenha um significado Maior Para nós Porque a gente Gera Porque entra Um embrião E todo aquele processo Da construção Da vida Com as bênçãos De mãe Oxum Que é a representação Máxima Do feminino No planeta Nós geramos Construindo É produzido Um ser Integral E único Dentro dos nossos corpos E homem não passa por isso Porém Esses homens Todos Todos Vocês Que estão me ouvindo Hoje Precisam lembrar Que Vieram de um útero Vieram de um útero E eu não acho Eu não defendo Esse feminismo Onde prega O descarte Do masculino Não é isso Mas é necessário A busca do equilíbrio Porque é a única forma De alcançarmos Um estado Real De bem viver A partir do equilíbrio Dessa construção Conjunta Para se usar A força Quando necessário A força Porém A sabedoria Com sabedoria Para a valorização Da vida A única forma De buscarmos O estado De bem viver É a partir Da valorização Da vida E a gente Pode fazer isso Nas pequenas Práticas De olhar Com mais carinho Para uma mãe Sem julgo Sem julgo Porque a nossa sociedade É muito Perversa Com a mulher Muito perversa Muito perversa Com a mãe Tudo o que acontece Tudo é culpa da mãe Tudo, tudo, tudo Nada ela está certa Nada do que ela faz Se ela põe fralda Porque põe fralda Porque se tira fralda Porque se tira fralda Se ela dá leite Porque dá leite Se dá feita Porque dá feita Todo mundo tem um palpite Mas ninguém vai lá Na hora que a batata assa Como eu costumo dizer Entendeu? E essa simples reflexão É capaz de nos fazer Nos colocar num outro lugar De ter mais empatia De a gente entender Que sozinhos Não vamos chegar a lugar algum É necessário nos unir Nos nos fortalecermos Engrossar a voz E lutar forte Levantar a cabeça Com dignidade Na defesa Da vida Pela defesa Da vida Então quando eu trago hoje E a Ori Quando eu trago hoje E a Manjá E reforço Porque eu achei que Na semana passada Não deu destaque Devido a ela Para a gente refletir Quando a gente fala Da mãe de todas as cabeças A gente está falando De um dos poderes máximos A gente já falou A capacidade de um Uri Tanto para boas Quanto para más escolhas Então que sigamos todos Juntos Fortes Nos autocuidando E faço um apelo hoje No cuidado As mães No cuidado As mulheres Que estão suportando Sozinhas Os seus Uris Os Uris de seus filhos De seus sobrinhos De seus netos De seus maridos Adoecidos Nesse massacre Que nós estamos Vivendo hoje Bom É isso Espero que vocês Tenham gostado A ideia Não é puxar A reflexão Para baixo Mas sim De aprofundar As reflexões Para a gente rever As nossas práticas Porque é Somente a partir Da gente rever As nossas práticas Entender nosso lugar No mundo E nosso lugar No todo E a importância Do todo Do grupo Do coletivo Do abraço Do estar junto Do acolher Do dividir um prato Que é a partir disso Que seremos capazes De construir Uma sociedade melhor Em busca do bem viver Tá certo? Um beijo grande Espero que vocês Tenham gostado Mandem seus comentários Dêem seus depoimentos E estamos aqui Juntos Um beijo Dêem seus depoimentos Obrigado.